Na área da 19ª legislatura, a presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na condição de testemunhas, os senhores Marco Conegundes, Marco Aurélia Morim, Renato Pinto de Figueiredo, Wagner Zacarias, Rodrigo da Silva Moreira e Cidmar Moreira, funcionários da Vale SA, para prestarem depoimento à comissão sobre o rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Marcelo dos Santos, da Alfa Geos Tecnologia, aplicada SA, encaminhando correspondências trocadas referentes ao acidente da barragem Corrego do Feijão com a Tuvisudia Vale. Um dos nossos, uma das testemunhas convocadas para vir hoje a CPI, o senhor Marco Antônio Conegundes, conseguiu, na madrugada de hoje, final da noite, início da madrugada de hoje, um habeas corpus de número 5.275 milhão, 521,789, no Superior Tribunal de Justiça. Algo, inclusive, que me surpreendeu, porque o ministro mudou a categoria do senhor Marco Antônio Conegundes de testemunha para investigado, e ao fazer esta mudança de testemunha para investigado, deu a faculdade de não comparecer à reunião de hoje desta comissão. situação, nunca tinha visto medida dessa, similar, já com a habeas corpus, a gente tem lidado aqui, em algumas oitivas, em algumas convocações, mas com essa mudança de testemunha, a qualificação de testemunha para investigado, e aí dando a ele a possibilidade à faculdade de não comparecer, é a primeira vez que vejo. Eu peço, inclusive, a nossa consultoria, competente consultoria, que nos ajude para ver se há jurisprudência similar de medidas que foram tomadas antes, em algum outro caso. Aqui eu tenho certeza que não, com a nossa CPI de Brumadinho, não, mas se isso já aconteceu em outros casos, eu gostaria de ter ciência disso, porque essa me surpreendeu. O ministro, então, o protegeu mudando de testemunha para investigado e deu a ele, então, a faculdade de não comparecer. Presidente, pela hora. Mas, enfim, questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Eu, da mesma forma, estou indignado. Vou repetir novamente, decisão judicial a gente cumpre. Então, nós acatamos a decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa-nos uma enorme estranheza uma decisão ser dada da noite para a madrugada de hoje. E o pior, senhor presidente, a excelência foi no ponto nevral da decisão. Mudar a condição de testemunha da convocação que fizemos do senhor Marcos Conegundes, da condição de testemunha para investigado, é uma decisão muito estranha. Até porque quem trata ele como investigado ou testemunha são os delegados que presidem os inquéritos da Polícia Federal e da Polícia Civil, o Ministério Público Federal e Estadual e as comissões parlamentares de inquérito. Quem vai definir, quem vai fazer isso, são essas instituições e essas autoridades. Não é o STJ que vai dizer que está mudando a condição dele de testemunha para investigado e portando investigado ele não tem obrigação. Eu quero aqui deixar registrado, presidente, e dizer a nossa competente consultoria que é necessário ao final dos trabalhos desta CPI, que os nossos consultores debruçem em cima de sugestões para que sejam enviadas ao Senado da República e à Câmara dos Deputados alterações no que diz respeito às competências das comissões parlamentares de inquérito. Nós estamos vendo aí um esvaziamento de decisões e isso não pode acontecer. A legislação pertinente às comissões parlamentares de inquérito é bem antiga. A lei específica, ela precisa ser alterada. Se uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de autoridades judiciais próprios, não é possível que o judiciário se preste a tentar esvaziar um trabalho sério, transparente e, acima de tudo, um trabalho que vem cumprindo fielmente o devido processo legal. Então, eu gostaria muito que os nossos consultores prestassem atenção nessa solicitação do vice-presidente da CPI, para que a gente possa amarrar determinados pontos e alterar os pontos da lei que disciplina essa matéria como fruto do trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito para que o Senado e a Câmara dos Deputados possam alterar, possam propor uma alteração profunda, já que a lei é bem antiga. Propor uma alteração profunda no que diz respeito às comissões parlamentares de inquérito. Não é possível. Nós tivemos aqui uma cariação sendo negada pelo desembargador aqui em decisão monocrática e parece que o poder judiciário não quer que haja uma investigação. Porque é o que a gente percebe em algumas decisões, eu estou falando, obviamente, em algumas decisões, não podemos generalizar, mas em algumas decisões parece que o poder judiciário não quer se investigue. Agora, não quer que se investigue 272 mortes, uma tragédia criminosa da Vale. E é bom, presidente, já que a nossa primeira testemunha já se faz presente no plenarinho, que ele saiba que o senhor Marcos Conegundes, que era a pessoa que trabalhava há 30 anos na Vale, que era a pessoa que foi designada para acionar o PAI-BM, o plano de ação de emergência, ele foi ao STJ de madrugada para não vir aqui na condição de testemunha. Porque a testemunha, ela tem o dever, por lei, de falar a verdade. E, caso ela venha mentir durante o seu depoimento, ela pode, inclusive, receber voz de prisão durante o próprio depoimento, por parte dos deputados. Então, ele não quis vir aqui na condição de testemunha, porque ele não queria. Agora, por tudo isso que aconteceu com a Vale, com a barragem, a Vale, deputado André Quintão, a direção da Vale, os engenheiros de campo da Vale, sabia perfeitamente que a barragem estava condenada, que ela poderia romper-se a qualquer momento, que, portanto, eles tinham que ter evacuado. Evacuado o escritório, a paz administrativa, o restaurante, se realmente tivessem responsabilidade. Mas assumiram o risco de produzir aquele resultado. Por isso que, cada vez mais, nós trabalhamos com a tese do dólar eventual e não vamos afastar essa tese. Mas é bom que a testemunha que aqui se encontra saiba disso. O senhor Marcos Conegundes e todos os engenheiros de campo, diretores, estão tirando o deles da reta. Falar aqui num jargão bem popular. Estão tirando o deles da reta. Ou seja, estão dizendo que a barragem, eles não sabiam de nada, que nada estava acontecendo, que não tinha nada, que não houve fraturamento hidráulico, que não foram para lá de madrugada tapar buraco, vazamento de lama e de água, que não tinha nada disso. Então, com essa indignação, presidente, que nós fazemos aqui a abertura dos trabalhos, mas eu tenho certeza que o Congresso agora terá pela frente, deputado André Quintão, o que não diminui. Pelo contrário, a ausência do senhor Marcos Conegundes aqui hoje, na verdade, faz com que a gente mude até realmente a condição dele de testemunha. aqui, no processo de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se ele vai na Polícia Federal e presta aquele depoimento, e o depoimento aqui na Polícia Federal, ele mesmo fala que se ele tivesse um filho, um irmão, um pai ou a mãe, lá naquela barragem, recebesse aqueles e-mails, ele ligava imediatamente para tirar os parentes dele de lá. Ou seja, isso ele disse à Polícia Federal. Agora, aqui, ele não quer vir na condição de testemunha. Tamanho é a convicção que eles sabiam que a barragem poderia romper a qualquer momento. Então, presidente, é essa indignação. Mas a CPI, ela tem condição de formatar essas sugestões, a Câmara e o Senado, para que eles possam se mexer. porque o próprio STF, STJ e tribunais estão interferindo, eu diria, diretamente no trabalho das Comissões Parlamentar de Inquérito e de forma, eu acredito, de forma indevida. Deveriam, pelo menos, respeitar e deixar as CPIs fazer o processo de investigação. Essa é a nossa indignação, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só antes, deputado André Quintão, só para deixar, que eu fiz uma leitura rápida aqui da decisão do habeas corpus, para me corrigir aqui, até fui bem alertado pela nossa assessoria, o senhor Denis Rafael Valentim também teve o mesmo tratamento dado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando nós o convocamos à CPI, ele estava sendo convocado como testemunha, tinha recebido, o Denis Valentim também não veio, tinha recebido o tratamento como testemunha, recebeu a mudança para investigado e, consequentemente, o habeas corpus e a possibilidade de não comparecer a esta comissão. Então, que fique registrado aqui que não foi um ato inédito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, já havia acontecido com o senhor Denis Rafael Valentim, algo que, inclusive, foi citado pelo ministro que deu o habeas corpus ao senhor Marcos Antônio Conegundes nas suas razões para a concessão desse habeas corpus. Deputado André Quintão. Bem, presidente, bom dia. Deputada Beatriz, sargento Rodrigues, deputado Cássio. Eu vou sair hoje dos meus cuidados. É voz corrente, decisão judicial não se discute, cumpre-se, mas eu queria aqui lamentar, de forma indignada, essa decisão. Como é difícil trabalhar sério no Brasil. Meu Deus. Nós já ouvimos mais de 100 pessoas. Hoje era exatamente... 102 pessoas. Hoje era exatamente o responsável por acionar o plano de ação de emergência. Era a possibilidade de salvar 272 vidas. Eu vou aqui, presidente, até porque nós temos aqui muitas pessoas para serem ouvidas. Muita gente fala o seguinte, quando entra com o habeas corpus, começa a não ir na CPI, muita gente fala, a CPI vai ficar enfraquecida. Não. Eu vou insistir. Eu queria, viu, deputado sargento Rodrigues, que a gente aprovasse hoje, já que eles querem vir aqui como investigados, é igual o truco. Trucou, bota seis. Ah, não, não vou porque eu sou investigado. Então, tá. Denis Valentim, da Tuvisud. Ah, o prazo. Olha, vamos focar, a gente suspende, prorroga a prazo. Nós não vamos desistir, não. Deputado André, então, permita, vossa excelência, vamos aproveitar a própria decisão... Aqui eu alerto com os nossos consultores, em respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, faremos a convocação na condição de investigado, com base na decisão do próprio STJ. E eu queria, viu, deputado sargento Rodrigues, que a gente conversasse com o presidente da Assembleia, eu acho que essa é uma questão, inclusive, institucional, não é uma questão jurídica. A tragédia criminosa da Vale afeta o Estado de Minas Gerais. É uma tentativa clara de obstruir o trabalho dessa CPI. Olha, nós chegamos no estágio que nós não vamos nos render a blindagem, a estratégia de defesa da Vale. Nós não estamos aqui para brincar. Então, eu queria, presidente, que hoje... Quero hoje, se os deputados concordarem, hoje, com base na... Aliás, queria aqui parabenizar o desembargador Marcílio, aqui do TJ, que negou. Nosso tribunal de justiça negou. Eles tiveram que ir no STJ. Então, querido presidente, deputado Gustavo Aladares, nós... Porque eu conheço, é uma estratégia de vencer pelo cansaço. E hoje era exatamente a pessoa que tinha a responsabilidade que venha na condição de investigado. A culpa foi dele? Aliás, já que eu estou saindo dos meus cuidados, eu tenho lido um pouco sobre a questão do direito também. E existem teses, deputado Sargento Rodrigues, para se ter o dolo, não precisa ter vontade, basta ter conhecimento. E muita gente da Vale tinha conhecimento da instabilidade da barragem. Então, as pessoas que estão em uma estratégia da Vale... Eu queria também que a gente pudesse pedir à consultoria, assessoria da casa, eu queria saber se o advogado, o senhor Marcos Conegundes, é remunerado pela Vale, é contratado por ele ou pela Vale. Porque me parece que, em função de depoimentos anteriores dele, talvez ele não quisesse aqui corroborar a nossa tese de que muita gente na Vale sabia dos indícios de instabilidade da barragem. Olha, nós não estamos brincando aqui. Se o plano de ação de emergência fosse acionado, se aquela região fosse evacuada, 272 mortes tinham sido evitadas. Porque a rota de fuga, era isso que nós perguntaríamos aqui para ele. Tinha uma rota de fuga de até 60 segundos, onde o deslocamento era de cinco minutos. Por isso que ele não veio aqui. Ou não veio aqui para falar... Olha, falaram aqui em depoimentos que eu sei que tinha acionado o plano. Aí ele ia falar, não, mas para mim acionar o plano, alguém tinha que me falar para acionar o plano, da geotecnia operacional. Aí nós íamos perguntar bem, quem é da geotecnia operacional? Aí nós vamos perguntar a Cristina Malheiros, olha, você não acionou por quê? Você comunicou com o Renzo? O Renzo comunicou com o Silmar? O Silmar comunicou com o Popinga? Essa é isso. Então, presidente, eu queria que propôs que a gente pudesse aprovar novamente. E vou pedir aqui aos deputados e deputadas, nós sabemos do prazo exíguo, o prazo da CPI tem que terminar, mas que a gente faça reunião todo dia, em agosto, eu não tenho problema, não. Nenhum. Vamos aumentar. Vamos aumentar. A gente está reunindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vamos fazer. Ah, conseguiu o habeasco? Vamos, deixa eu conseguir o habeasco, não tem problema, não. A CPI já ganhou a credibilidade, eles é que estão perdendo a credibilidade. Quando eles não vêm aqui, é autoacusação. Então, eu queria pedir aos deputados que a gente fizesse isso. Que a gente trabalhe, a gente trabalha muito mesmo, de noite, de madrugada, vamos fazer reunião todo dia. Vamos lá. Pedindo, inclusive, licença aos nossos convidados, a testemunha que está aqui ouvindo esse nosso desabafo, mas é algo que tem atrapalhado os trabalhos dessa comissão. É uma pena. Não estamos aqui por ego, para satisfazer qualquer questão de vaidade pessoal, estamos aqui para cumprir um papel que nos foi dado, para que ajudássemos nas investigações e buscássemos as causas e culpados desse crime cometido em 25 de janeiro. Mas vamos lá. Presidente, pela ordem. Deputado Cássio Soares. De forma bem breve, para dar sequência, podemos ouvir os nossos convidados, testemunhas. Por outro lado, essa nossa indignação tamanha quanto a uma decisão judicial do STJ, trazendo prejuízos para o bom andamento, dessa CPI, que tem se mostrado extremamente responsável, eficiência e detida quanto aos aspectos de investigação desse ato criminoso, que ceifou a vida de 272 pessoas, e que, a cada dia, vem tirando um pedacinho da vida dos familiares que estão com seus entes, que já se foram. Por outro lado, estou aqui com o ofício dos representantes da Comissão das Famílias das Vítimas do Crime da Vale, em Brumadinho, solicitando a compra de insumos e reagentes para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, porque o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte não está em condições de fazer os procedimentos de identificação dos fragmentos corpóreos das vítimas, tamanho e volume de trabalho que eles estão tendo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo dois extremos da realidade. Um, quando a Justiça tem uma compreensão de blindagem das pessoas, dos investigados e das testemunhas. Outro, nós temos aqui as vítimas sofrendo, porque o Instituto Médico Legal não tem sequer material para poder fazer a averiguação dos fragmentos corpóreos. Então, o que nós estamos pedindo aqui e manifestando o nosso total apoio é para que a Vale possa suprir o Instituto Médico Legal desses materiais e equipamentos, inclusive a CPI já oficiou e fez essa solicitação por ofício e também o próprio governo de Minas Gerais possa repor todo esse material necessário para que o Instituto Médico Legal faça o melhor processo de identificação dessas vítimas. É isso, senhor presidente. Deputado Cacho, apenas a deputada Beatriz terá a oportunidade de falar aqui também agora, me pediu a palavra, só para todos nós, membros da CPI, recebemos esse documento, essa solicitação na semana passada e ela foi colocada em votação, se não me engano, na segunda-feira. Foi só um reforço. Está certo? Só um reforço. Então, está bem. Deputada Beatriz, acho que parece que é essa manifestação. É corroborar, presidente, com o protesto. Mas eu queria aproveitar e explicar uma questão que, para mim, me foi muito cara, porque várias vezes, quando funcionários e executivos da Vale vieram a essa CPI, eu tive vontade de dizer a eles muitas questões, mas nós fizemos um acordo aqui nessa CPI de tratá-los com a urbanidade e com o respeito que, na minha opinião, eles não mereciam. Mas nós fizemos esse acordo exatamente para não criar um ambiente que pudesse ser identificado como hostil e, portanto, desse condições para que eles conseguissem medidas judiciais que os favorecessem e eles não viessem à casa. Então, estou, inclusive, prestando contas às pessoas que acompanham a Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós temos vontade, muitas vezes, de dizer muito mais do que aquilo que nós expressamos nos trabalhos aqui, quando temos investigados, testemunhas, convidados e autoridades. mas exatamente para criar um ambiente que não favorecesse medidas que impedissem a presença daqueles que nós julgávamos importantes, nós organizamos uma dinâmica nessa casa. Mas essa dinâmica, mesmo ela sendo pactuada nessa CPI, ela não foi respeitada pelo judiciário. Primeira vez que o judiciário impediu a vinda de alguém aqui nessa CPI, nós ficamos num protesto. De novo, é a terceira ou quarta vez que o judiciário interfere nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso, na minha avaliação, é uma interferência. A Vale matou 272 pessoas em solo mineiro. Nós fomos impedidos de ouvir o presidente da Vale por uma decisão judicial. Nós, mineiros, não tivemos aqui o presidente da empresa que assassinou 272 pessoas porque o judiciário lhe deu a condição de não comparecer. A declaração de estabilidade da empresa que ficou aqui por duas horas dizendo que se dava o direito de permanecer em silêncio, silêncio protegido pelo judiciário. Nós ouvimos mais de 100 pessoas nessa Comissão Parlamentar de Inquérito e vimos a estratégia da Vale de um jogar a responsabilidade para o outro. Depois que nós montamos todo o quebra-cabeça, iríamos ouvir todos. O judiciário interferiu para impossibilitar que o poder legislativo pudesse fazer essa cariação com o acompanhamento da população, porque a população não acompanha a oitiva na delegacia, a população não acompanha os julgamentos que acontecem no Tribunal de Justiça ou no STJ. Onde a população acompanha? É aqui. Esse é o espaço que a população acompanha a averiguação, a investigação de um crime que impactou todos nós, mineiros e mineiras. Então, essa casa aqui é importante, tem a sua importância e precisa ser pensado, presidente, mecanismos de reação. Não é possível que toda vez que nós vamos avançando para a conclusão dos nossos trabalhos, o judiciário interfere nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. É claro que a ausência dessas pessoas não prejudica o trabalho que será apresentado pelo relator quando no final das atividades. Mas é um erro, é uma afronta, é um desrespeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, tamanho processo de interferência nos seus trabalhos. E pessoas que tinham a obrigação de vir aqui para falar aos mineiros e às mineiras, porque a representatividade do mineiro e da mineira está aqui na Assembleia Legislativa, o judiciário lhes deu a condição de permanecer nas suas casas limpas, sem lama, sem morte, sem tudo. E os funcionários da Vale que se valem de medidas judiciais traem a memória dos seus colegas de trabalho. Não adianta dar pêsames ou sentir pesar pela morte dos outros se eles se alinham à estratégia da Vale para o não comparecimento a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Traem. Eu quero muito depois é verificar se todos que conseguiram habeas corpus para não vir aqui estarão beneficiados do acordo que a Vale está fazendo de pagamento de indenizações, porque, no último período, os avanços aconteceram em relação a indenizações e eu quero ver se essas pessoas vão ganhar 700 mil, 400 mil, fruto de um crime cometido pela empresa que agora eles protegem com a omissão, com a ausência e, sobretudo, protegidos pelo poder judiciário. Nem todas as decisões do judiciário são justas e nem todas merecem o nosso respeito. Essa não merece. Embora aqui na CPI, e eu estou prestando contas, Gustavo, porque, muitas vezes, nós somos questionados porque a gente trata com respeito as pessoas, a gente não fala verdades que nós gostaríamos de dizer, mas por que nós não fizemos isso muitas vezes? Porque nós sabíamos que, se nós fizéssemos isso e trouxéssemos toda a indignação, dor e luto que as famílias sentem, nós criaríamos um ambiente que poderia ser levado ao Tribunal de Justiça ou ao STJ como justificativa para que os demais não viessem. Então, nós nos organizamos de modo a, engolindo a indignação, a raiva, o choro, eu não consigo engolir, mas o nosso protesto, nós cumprimos fielmente o trabalho aqui, de modo que todos que aqui viessem fossem tratados de modo a contribuir com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, desculpa ter me estendido, mas é muita interferência, é muita interferência. Se existe uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se ela é parlamentar, ela tem que ser respeitada. O Parlamento tem o direito de fazer as suas investigações e é por isso que se instalam comissões parlamentares de inquérito. Muito bem. Só para terminar, outro dia, de forma muito injusta, um veículo de comunicação, um jornalista de um veículo de comunicação daqui de Belo Horizonte, fez uma crítica velada a esta comissão, dizendo que... Exatamente. Dizendo que a criação dessa CPI tinha vindo apenas para dar publicidade ao trabalho dos deputados, para satisfazer, fazer o ego dos mesmos, enfim, que fique aqui o nosso pedido para que agora mirem as suas críticas ao judiciário, que tem nos atrapalhado muito no trabalho de investigação. Nós temos tentado fazer o nosso papel aqui de maneira bastante responsável. Vamos lá. Queria agradecer a presença do senhor Sidmar Geraldo Salles Moreira, testemunha, do seu advogado, do senhor Alaúr, de Almeida Castro, que também acompanhará as outras quatro testemunhas. Eu gostaria de passar a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob a pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Aqui estão, o senhor Sidmar, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares e eu me chamo Gustavo Valadares. Nós vamos começar os questionamentos pelo deputado André Quintão, que é o relator aqui na CPI. Muito obrigado pela presença e já pela colaboração. Bom dia, Sidmar. Eu queria saber, você é funcionário da Vale ou de alguma empresa terceirizada? Funcionário Vale. Falar sempre pertinho, perto do microfone, porque a reunião está sendo gravada. Funcionário Vale. Desde quando o senhor trabalha na Vale? 17 anos. O senhor poderia falar das funções que o senhor ocupa das suas tarefas? Era operador de equipamento e instalação, trabalhava com máquinas e na instalação também. Ok. Bem, senhor Sidmar, a sua presença aqui hoje, ela decorre de um processo que nós estamos investigando de causas do rompimento da barragem. Entre os indícios de instabilidade da barragem, já foi nos relatado aqui, na CPI, episódios de vazamento de lama, de água, inclusive, com mobilização de funcionários para atuar nesses episódios, nesses eventos. O senhor, na sua atuação, já foi convidado, convocado pela Vale para atuar nesse sentido? no dia do subazá lama lá, foi em julho que eles convocaram os colegas de trabalho, eu até não fui na barragem, mas a gente estava no rádio, a gente já ouvia, eles estavam carregando areia e carregando brita para colocar lá na barragem. no dia, isso foi em julho, aproximadamente. Pois é, essa foi em julho ou julho? Eu acho que foi em julho, se não me engano. Julho. Aí o pessoal ficou atuando lá, aí os colegas que trabalham comigo, o Wagner, chegou lá no final do turno, a gente largou o serviço, era uma hora da manhã, chegou lá tudo sujo de barro, me falou que estava vazando lama lá, chegou tudo sujo de barro, porque estava cansado, tinha carregado muito saco de areia. O senhor podia, que esse é um episódio importante para nós, o senhor, então, não esteve diretamente no local, o senhor ouviu pelo rádio. No dia, não. Os colegas que trabalham juntamente comigo lá, que foram, que eu fiquei lá revezando eles lá no trabalho, na instalação, e eles foram lá e carregaram areia. Agora, esses colegas que trabalhavam com você, trabalhavam com quais funções específicas? Era a mesma função minha, operador de instalação, trabalhavam com máquina, a mesma função. E, no dia, eu... Mas era comum, na sua função, esse tipo de trabalho na barragem? Não. Ou, tipo assim, vocês foram lá para... Convocou, convidou, estamos precisando fazer um mutirão aí, chamei ele ali e tal? É, como disse, foi um quebra galho. Quebra galho, é. O serviço desse serviço não era nosso, não? Não era a atribuição desse funcionário fazer isso, não? O serviço nosso é instalação e máquina, então, não é a atribuição. Por isso até que eu estou perguntando, exatamente. Então, foi uma espécie de mutirão para um episódio específico. que eu encontrei, inclusive, até para não vazar a lama para o córrego, que é ferro e carvão. Mas era muita lama assim? Foi relatado para mim que era bastante lama, que estava vazando bastante. Isso foi em julho, mais ou menos, isso. E foi um dia só? Como é que foi essa mobilização? Nós fomos embora uma hora da manhã, depois eu acho que o pessoal do outro túnel continuou fazendo esse trabalho lá. Eu não tenho essa informação exata, não, mas, pelo que foi falado, eles continuaram, porque a gente largou o serviço uma hora e vai rodando o túnel. O outro pessoal pegou uma hora até sete. Relatos que eles continuaram fazendo esse trabalho lá. Então, você estava em um turno até uma hora da manhã e ouviu pelo rádio a convocação dos seus... É, eu estava lá, inclusive o supervisor nosso que você vai falar aí, ele foi lá buscar os meninos para fazer esse trabalho. Quem que era o seu supervisor? O Renato Figueiredo. É o Renato, não é? Ele está aqui, o Renato Figueiredo. É, esse mesmo. Era supervisor na época. Sidmar, o... Lá no local da barragem, vocês chegaram a fazer treinamento? Simulado? Teve o treinamento, mas, como a gente trabalha na produção, no serviço bruto, eu não fiz, não. Só o pessoal que trabalhava lá durante o dia, e eu mesmo cheguei a fazer, que não parava, não podia parar, certas coisas, nunca parava. No dia 25, quando você estava? No dia 25, eu larguei, subi sete horas da manhã. Você ficou sabendo, lá tinha sirene? Tinha sirene, mas acho que ela estava desligada. Não funcionou, não. Se ela estivesse funcionando, eu creio que ela tinha funcionado há seis meses atrás. Desde essa época, o pessoal foi lá. Porque já estava vazando, mas, então, já era para ter acionado. Tinha conversa entre vocês? Você tinha ouvido falar dessa questão de vazar lama, questão da barragem? Meus amigos, no dia desse julho, já chegaram falando que estava vazando lama na grama da barragem. Os amigos meus que foram lá, que eu não fui, mas eles foram, e já relataram isso. Relataram. Já estava vazando. Então, quer dizer, se a sirene estivesse funcionando, já teria acionado, já há mais tempo. Não teria morrido tanta gente. Você perdeu muitos amigos lá, não? Perdi amigo, 40. Com 17 anos, já conheço todo mundo, tenho muitos amigos. Inclusive, o cara que trocou de turno comigo morreu. Deixei a máquina para ele, ele pegou. Então, perdi muitos amigos. Você conheceu o seu Olavo? Conheci, inclusive, antes de eu trabalhar na Vale, eu trabalhava em uma empreiteira, chamava Agilimpe. Eu carregava o seu Olavo todo dia para medir esses piosômetros. Durante dois anos, eu trabalhei fazendo esse serviço. Todo dia, não. Toda semana, eu ia lá. Ele me explicou direitinho como era. Eu conhecia aquela barragem como ninguém. Ele explicou, explicou. Na época, hoje, eu não sei como é que é, que depois disso, eu nem ia na barragem mais. Mas, há 20 anos atrás, já era medir, era manual. Ele ia lá com uma fita métrica, um sensor na ponta. Ele media tantos metros de profundidade, as pesões. Aí, marcava. Se na outra semana desse 20 centímetros diferente, aí teria como saber que o tempo estava, a pressão estava aumentando. Então, quer dizer, hoje, não sei se é medida assim ainda, porque a gente não tem um jeito de ir lá, a gente não ia lá. Então, há 20 anos atrás, eu levava ela lá para fazer esse trabalho. Já era medida, essas pias ontem, e a barragem era bem mais baixa. Você ficou sabendo que o seu Olavo comentou com o filho dele. Ele comentou com o Fernando. O Fernando falou comigo. que a barragem estava condenada. Ele conhecia aqui lá como ninguém. Acho que eu conhecia desde a primeira pedra que tinha lá, até 40 anos que eu trabalhava lá. Você acha, então, que um depoimento como do seu Olavo a gente tem que levar em consideração aqui? Muito, muito. Ele conhecia demais aqui lá. Muito mesmo. Está bom. Obrigado, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero primeiro agradecer o senhor Sidmar. O senhor Sidmar, o senhor lembra que o presidente, ao ler aqui inicialmente, o advertiu de dizer a verdade na condição de testemunho. O senhor lembra disso, não é isso? Lembra. O senhor Rodrigo, Fernando Henrique Barbosa Coelho. Não sei de onde que vem essa palavra, esse nome Rodrigo, eu sempre associo o nome dele. Fernando Henrique Barbosa Coelho, filho do senhor Olavo. O senhor conhece ele? Conheço. Ele esteve aqui na CPI, esteve lá também na CPI da Câmara dos Deputados. O senhor aí não soube precisar se foi junho ou julho que o senhor foi chamado. O mais certo, eu acho que foi em julho esse episódio que o pessoal carregou a areia. Eu não cheguei lá, não. O senhor pode descrever quem é que chamou o senhor? Aliás, primeiro, quem chamou o senhor? O pessoal foi convocado pelo supervisor, ele convocou o pessoal para ir lá na barragem de carregar. Quem é que chegou para o senhor e falou, olha, vamos até a barragem executar essa e essa tarefa? Igual eu disse para o deputado, eu não cheguei lá, não. Eu estava no dia, trabalhando, continuei fazendo o meu serviço lá normal. Inclusive, o colega meu de trabalho, eu fiquei revezando ele para ele ir lá. Ah, o senhor revezou com o colega? É, o colega que foi. Ele vai até falar, é o Wagner. Ele no dia, ele foi lá. É o Wagner Zacarias? É, ele foi lá. Eu trabalho junto com ele, a gente faz o mesmo trabalho. O Renato Pinto de Figueiredo é o quê? Ele era supervisor na época. É, o supervisor. É, ele que convocou o pessoal. Então, o Wagner que ia? O Wagner foi. Certo. O senhor lembra quantos dias durou esse trabalho? Uma semana? Duas? Três? Esse trabalho na barragem, eles foram lá só um dia. Aí, no outro dia, passaram uns dias que eles fecharam lá, ninguém tinha acesso mais à barragem, não. E contrataram a empreiteira e, desde então, a gente não sabe mais, entendeu? O senhor disse que conhecia o senhor Olavo. Conheci muito. Muito. O senhor Olavo, segundo o filho dele, o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, relatou a ele que, na data, nessa data, que houve esse problema, esse vazamento de lama e de água na barragem, que aqui, para nós, as pessoas, nos traz a data de junho de 2018, o senhor Olavo disse ao filho dele que a barragem estava condenada, que aquela barragem poderia se romper a qualquer momento e que ele já havia dito isso à senhora Cristina Malheiros, que era gerente da geotecnia operacional, e que alertou o filho dele, não fique na parte de baixo da barragem, que ela pode se romper a qualquer momento. O senhor conversava com o senhor Olavo, não conversava? Nesse episódio, eu não conversei com ele, não, o Fernando, que me falou que eu trabalhava junto com o Fernando, a gente trabalhava no mesmo horário, então, a gente tinha mais contato com o Fernando, que o senhor Olavo trabalhava de dia. E o que o Fernando falou exatamente? O que o senhor ouviu do senhor Fernando? O Fernando falou com o pai dele, tinha falado com ele isso, que não era para ficar na parte de baixo da ITM, não, que se ouvisse qualquer barulho era para correr, era para cima, que a barragemã estava condenada. O senhor lembra disso? O senhor lembra quando é que aconteceu isso? O Fernando me falou isso, foi até depois que aconteceu, que ele mesmo falou que eu não acreditei muito no pai, então, quer dizer, ele falou comigo e foi depois, mas o senhor Olavo já tinha avisado ele, já. Mas ele disse isso para o senhor? Falou comigo depois. O senhor perdeu algum parente, algum amigo? Perdi amigo, amigo e parente. O senhor perdeu parentes? Perdi meu primo. O primo do senhor? É. O senhor foi perguntado pelo deputado relator, o deputado André Quintão, se o senhor participou de alguma simulação, algum treinamento do plano de evacuação e de emergência? Não, não participei não, teve lá o plano de emergência, mas no dia a gente ficou trabalhando, não teve não, eu não fui, participei. E o senhor era funcionário há quanto tempo da Vale? 17 anos. 17 anos. Eu estou aqui com o depoimento, estou aqui com o depoimento do senhor Marcos Antônio do senhor Marcos Antônio Conegunes, prestado à Polícia Federal, que ele diz o seguinte, que foi realizado um simulado de emergência com o público externo, comunidade do Correio do Feijão, Vila Ferté, e cita antes até pousada a nova instância, em junho, com a participação de 83% da comunidade destacada anteriormente. e um simulado de situação de emergência em novembro de 2018 com o público interno da Vale. O senhor participou desse simulado de emergência? Não, eu participei não. Não? Com a participação de 99%. Aqui, deputado André Quintal. 99% público interno. O senhor funcionário da Vale, com o simulado de emergência, o senhor deveria ter participado. Talvez seja isso que afugendou o senhor Marcos Conegundes, de vir aqui. Presidente, eu acredito, pelo fato dele não ter trabalhado lá no dia e apenas feito o revezamento, talvez o senhor Renato Pinto de Figueiredo, aliás, presidente, eu sugiro que nós chamemos aqui o senhor... Aliás, presidente, antes de sugerir a vinda do senhor Wagner Zacarias, foi quem ele substituiu para trabalhar no dia, e esse é importante. E depois nós ouviremos o supervisor, o deputado André Quintal, aqui numa ordem que é por sugestão. Eu queria perguntar ao senhor Sidmar Geraldo Salles Moreira, foi o senhor que teve a iniciativa de convidar o advogado para acompanhar o senhor? Não, foi, me ligou e ofereceram. Eles me ligaram e ofereceram, disse que vai ter o advogado. Quem ligou para o senhor? O advogado, acho que é Cássio, parece, não é? O senhor poderia falar um pouco mais próximo? Acho que é Cássio, parece que me ligou ontem, falou que ia ter um advogado me aguardando aqui. É? Mas eu não pedi. E o senhor não pediu? Não. E o advogado que aqui se encontra com o senhor é o advogado da Vale, contratado pela Vale? Sim, acho que bem que sim. Ok, obrigado, presidente. E só sugiro a vossa, não é, presidente, que a gente ouça em ato contínuo o senhor Wagner Zacarias. Boa tarde, Beatriz. Satisfeito? Então, senhor Sidmar, primeiro lhe agradecer pela presença, pela participação. Nós vamos, então, já peço a assessoria para chamar o senhor, qual é a sugestão? O senhor Wagner? O senhor Wagner Zacarias, para que possa vir. e já agradecendo o senhor, suspendendo os trabalhos até a chegada da próxima depoimento da condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Agradeço, mais uma vez, a companhia do senhor Alaurde Almeida Castro, advogado, que está acompanhando a testemunha. Aqui estão, senhor Wagner, a deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, e eu me chamo Gustavo Aladares. Quem vai começar fazendo as perguntas ao senhor é o deputado André Quintão. Está bem? Falar isso, falar sempre perto do microfone, porque a reunião está sendo gravada. Está bem? Se quiser, pode... Ele já está próximo da bancada. Então, deputado André Quintão, com a palavra. Bom dia. Está bom, Wagner? Bom dia. Eu queria saber se você é funcionário da Vale ou terceirizado? Funcionário Vale. Funcionário Vale. Há quantos anos, Wagner, você trabalha na Vale? Aproximadamente 11 anos. 11 anos. Qual é a sua função lá? Operador de equipamentos. Operador de equipamentos. Pois é, Wagner. Nós, essa CPI aqui, a gente está apurando as causas do rompimento e tem, assim, em alguns depoimentos aqui, episódios que mostravam que aquela barragem já tinha vazamento de água, de lama. Então, a sua presença aqui, a sua colaboração, você perdeu muitos amigos lá. Você perdeu algum parente? Sobrinho. Primo, não é? Sobrinho. Sobrinho? Quantos anos? 19. 19 anos. Ele trabalhava em empresa terceirizada? Terceirizada. Pois é, então, assim, o objetivo aqui da CPI é a gente entender o que aconteceu, providências para evitar que novas tragédias como essa ocorram. e tem um episódio aqui que foi relatado pelo Fernando, e a gente já sabe, outras pessoas falaram também, é de um episódio que teve um vazamento lá que muita gente foi chamada para intervir. Você se lembra desse episódio de vazamento de água e lama? Sim. Lembro. Quanto que foi, Wagner? A data exatamente, eu não me recordo. Só lembro que sim. O ano foi 2018? Só pedi o senhor para falar mais perto do microfone, gente. O ano foi 2018? Isso. Você lembra, pelo menos, do mês? Não, não, o mês eu não me recordo. Não. Lembro o que houve, mas não me lembro a data exata. Você foi chamado para integrar lá a equipe? Sim. Sim? Sim. Então, vamos focar, assim, bem tranquilo, tal, nesse episódio. A sua função era de operação de máquina, não é? É, máquina de instalação. Pois é, você foi chamado para essa função no dia que vazou? Não, não, não. Você foi chamado para fazer o quê? A gente foi chamado para estar levando uma areia para lá. Levar a areia para lá. quem que te convocou? Foi o Rodrigo. Ela me chamou para a gente estar subindo. O Rodrigo? É isso. O Rodrigo Silva Moreira? Isso. Ele vai estar aqui presente. Ele era seu chefe? Ele era técnico. Técnico. Me conta um pouquinho disso. Eles chamaram como, assim? Para quê? Como é que foi? Foi de emergência? Como é que foi? A gente tinha jantado e eles pediram a gente para estar comparecendo, para estar levando areia. Então, a gente não sabia o que era. A gente só foi, levou a caneta, carregou a areia e levamos para lá, para onde estava o pessoal. Só isso. Que horas que foi isso? Depois da janta. Não lembro, recordo a hora certa. Geralmente, a janta é que horas? As sete, oito e nove. O que é que você já pôde? Dá para as nove, dez horas. Nove, dez horas da noite. Então, foi à noite. É, foi à noite. E esse trabalho que você fez, você fez só nessa ocasião ou em outras? Foi só nessa ocasião. Foi só nesse dia? Só nesse dia. Quantos funcionários estavam lá? Mais ou menos? Cinco? Tinha mais, tinha umas dez pessoas na hora que a gente chegou. Na hora que você chegou. E eles te falaram o que aconteceu? Não, não. Não, a gente só levaram aí para o pessoal que estava lá fazer uma contenção. Você ficou sabendo? Estava vazando alguma coisa? Não, estava saindo uma água lá, mas até então a gente não sabia o que era. Vocês não ficaram sabendo o que era? É porque a gente, geralmente, a gente não vai em área de barragens. Trabalha em instalações, a gente trabalha bem fora dela. O seu Olavo você conhecia? Sim. Você ouviu algum comentário sobre o que aconteceu depois? Ele falou que teve um problema, mas a gente, então, a gente não sabia o que era. Teve problema lá, só isso. Então, a gente ficou sabendo isso. Vocês não ficaram preocupados, não, com o problema? Já tinha rompido a Mariana. Mas a gente não tinha noção do que era. Não tinha noção do que ia acontecer. Só isso. Você chegou a participar de algum treinamento simulado? Porque a empresa tem obrigação de fazer os treinamentos. E o deputado Sargento Rodrigues falou que o coordenador desse plano de ação de emergência falou que 99% dos funcionários participaram. Você chegou a participar? Sim. Quando que foi isso? Não, também não lembro data. Não? Foi no meio do ano, no final do ano? Ah, creio que foi no final que teve. Foi no final do ano, não? Não lembro qual ano, não. Como é que foi? Conta aí sobre esse treinamento. Porque o Marcos Conegundes, infelizmente, ele não veio, porque ele conseguiu o aval da justiça para não vir, mas, felizmente, você veio. Como que foi esse treinamento? Para a rota de fuga. Esse treinamento foi para a gente saber a rota de fuga. De onde? Essa rota de fuga que você participou, eles falam em ponto de encontro, Isso. Quanto tempo que você gastou, mais ou menos? Eu, meu ponto, por exemplo, era mais alto, porque eu não trabalhava na área de baixo da barragem, eu trabalhava acima dela. Então, o nosso ponto era bem próximo, sim. A gente não participou lá embaixo. Lá embaixo. É, o ponto que a gente trabalhava é acima dela. Então, a gente não tem contato no dia do treinamento lá embaixo. A gente foi só cá em cima. Tá. O seu ponto de encontro era quantos minutos da barragem? No caso, era do lado vestiário da gente mesmo. Então, era praticamente no mesmo lugar que a gente trabalhava. A hora do treinamento a gente estava nesse local. Pelo que você conhece da turma lá, abaixo da barragem, para o ponto de encontro, quanto tempo, mais ou menos? Cinco minutinhos. Aonde que eu conheço. É, eu sei. Você está em cima. É. Cinco minutos. É, foi exatamente o que outros vieram aqui e falaram. Tem apesar, a gente não tem como saber. O seu Antônio esteve aqui e falou que gastou cinco minutos. É, eu creio que seja isso. Entre-se, eu creio que seja isso. Ok. Essa pergunta, deputado Sargento Rui, a gente ia perguntar para o Marcos Conegundes como é que ele estava com o plano de ação que a lama chegava em até 60 segundos e a rota de fuga menor, a mais curta, gastava cinco minutos. Pergunta singela que a gente ia fazer aqui para ele. E ele não está aqui, por causa do judiciário. Obrigado. Presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Sr. Wagner Zacarias. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a presença do senhor. O senhor está lembrado que o deputado Gustavo Aladares, presidente dessa CPI, o advertiu na condição de testemunha de falar a verdade. Sim. Sob pena de responsabilidade da lei. Certo? Sim. O senhor lembra da advertência? Lembro. Ok. Nesse dia que o senhor foi chamado para atuar lá, ajudar esses outros funcionários da Vale, o senhor lembra quem estava lá? Quais as pessoas que estavam? Porque o senhor é funcionário da Vale, não é isso? Quanto tempo? Doze, deus anos mais ou menos. Hã? Há uns doze anos. Doze anos. Quem estava lá? Estava eu, a gente chegou, a gente foi para lá junto. Eu, o Marco Aurélio, está aí, o Rodrigo, o Supervisor, que era o Renato, também estava. O Renato? É. O Rodrigo, o Renato? É. Só as que a gente foi. Agora que estava lá que eu conheço. Estava a Cristina, o Alano. Quem? Cristina, o Alano. Cristina Malheiros? Isso, o Alano. O senhor Alano. O Lúcio. Lúcio o quê? É. O Lúcio era lá também. Hã? Lúcio, trabalha lá também. É o Lúcio Cavalli? É. Medanha, Léo. Ah, Lúcio Mendanhas. Hã? E o resto das pessoas que estavam lá por exemplo, eu não conheço. Assim, a gente conhece só de vista, mas, porém, não sei nomes das outras pessoas. Quando o senhor chegou lá para executar o trabalho, qual a orientação que o senhor recebeu? Para fazer o quê? Para a gente pegar a areia de um certo ponto e levar para o ponto que eles estavam. E o que estava acontecendo no ponto que eles estavam? Qual que era o problema? Estavam colocando sacos na canaleta da barragem. Sacos? Sacos de areia. De areia? É, onde estava saindo água. Eles estavam colocando isso. Estavam saindo água? É. O senhor lembra que quantidade de água, como é que era? Não, estava uma água com quantidade pouca, não era uma grande quantidade, mas estava saindo. Estava saindo água? Estava saindo. O senhor conversou com alguma dessas pessoas lá na barragem? Não, não. Com essas pessoas a gente não tive contato, não. Não. Foi o senhor mesmo que contratou o advogado que está aí com o senhor? Não. Não? Não foi o senhor? Não. Como é que o advogado chegou até o senhor? De que forma? Ele não chegou aqui, ele já estava aqui. Ah, quando o senhor chegou aqui, ele já estava aqui? Já? Isso. O senhor sabia que ele viria? Sim. Quem disse para o senhor que ele viria? O telefone, não sei se foi com ele que eu conversei. Quem ligou para o senhor? Não sei se foi ele mesmo ou se foi outro. Pois é, mas alguém conversou com o senhor. Isso, só não me recordo não, só me ligaram e falaram. Que dia que foi? Semana passada. desligaram para o senhor semana passada? Isso. O senhor deu procuração para o advogado do senhor? Não. Não? Não. Então o senhor não assinou procuração para ele? Não. Presidente, considerando que o lúcio advogado que aqui se encontra não tem procuração para assistir o cliente, então, presidente, nós vamos pedir ao advogado que, porque ele não contratou, ele não pediu, porque o senhor Marcos Conigundes, que era a pessoa responsável pelo plano de acionamento do plano, coordenação do plano, esses são os protegidos da Vale. Esse, ele foi no Tribunal de Justiça, foi no STJ para não vir aqui na condição de testemunha, coisa que o senhor Fernando Henrique Barbosa veio tranquilamente, que o senhor veio, que o Sidmar veio, ou seja, que estão vindo aqui porque não tem nada a temer, não tem nada a temer, portanto, veio aqui com compromisso de falar a verdade. Agora, o senhor Marcos Conigundes e outros não vieram porque os advogados da Vale foram lá no Poder Judiciário, não, não vai lá não. Cristina Malheiros, Arthur Ribeiro, Alexandre Campanha e o senhor César Granchemp não vieram aqui há duas semanas atrás para fazer uma cariação. Porque os advogados foram lá no tribunal e falaram, não, não vão lá não, porque estavam com medo de uma cariação. Hoje, o senhor Marcos Conigundes viria na condição de testemunha. Os advogados conseguiram abrir as coras para eles lá no Superior Tribunal de Justiça em Brasília na madrugada. Diferentemente do senhor. O senhor não procurou advogado da Vale? Por quê? Porque o senhor não tem nada a temer. Presidente, eu, considerando, presidente, que o senhor Wagner Zacarias, não é isso? Wagner Zacarias não outorgou procuração ao ilustre advogado que aqui se encontra, presidente, eu sugiro que a vossa excelência possa suspender para a gente continuar as perguntas à testemunha. O advogado, a Vale mandou ele aqui, mas ele não tem procuração para assistir à testemunha. A testemunha não o convocou. Não foi a testemunha que falou, olha, eu quero um advogado. Não disse isso para a Vale. A testemunha não outorgou procuração para ele. Olha, a gente assiste um cliente quando nós temos procuração assinada pelo cliente. A não ser que criaram a figura agora da defensoria privada. Defensoria privada voluntária, não é, deputado André Guitão? Defensoria privada voluntária. Eu tenho, eu estou entendendo a posição dos deputados, mas essa CPI ela tem prezado muito pelo zelo, pela responsabilidade. Eu consultei aqui agora a nossa consultoria e se o senhor Wagner Zacarias, assim como as demais testemunhas, quiserem, na hora que nós perguntarmos, manter o advogado ao lado deles aqui agora, é como se estivessem dando a procuração agora, no momento. Então, o que nós vamos fazer? Deixando bem claro que o senhor Alaú de Almeida Castro está cumprindo o papel dele aqui também. Mas, então, a todas as testemunhas que aqui chegaram, que chegarem, eu vou perguntar, antes de iniciarmos a oitiva, se elas gostariam de ter a presença do advogado ao lado delas ou não. Se não tiverem, se acharem que não tem necessidade, aí eu pedirei ao senhor Alaú que todas as, se ausente ou não, está bem? Então, eu vou perguntar ao senhor Wagner Zacarias. Vou perguntar ao senhor Wagner Zacarias. O deputado Elitar Quino, fazendo um parênteses, deve ter sido designado relator. Isso. E ele deve estar lendo o parecer do vento. Então, eu vou perguntar ao senhor Wagner Zacarias, o senhor quer continuar aqui a sua oitiva com o advogado ao seu lado, o considera como o seu representante legal aqui nesse momento? Sim, sim. Você pode mantê-lo aqui ao seu lado? Está bem. Então, por essa razão, o senhor Alaú de Almeida, Cássio, estará ao lado do senhor Wagner enquanto ele estiver sendo ouvido por essa comissão. Perfeito, presidente. Mas isso, é bom, presidente, já que ele aceitou, é bom, Wagner Zacarias, a Vale é responsável criminalmente e civilmente pelo assassinato de 272 pessoas. Nós já ouvimos aqui com o depoimento do senhor Sidmar Geraldo, 103 pessoas nessa comissão parlamentar de inquérito. E o que a Vale está fazendo é tutelando as testemunhas que não sequer procuraram para que a Vale disponibilizasse de advogado. Essa é a forma que a Vale tem de tutelar, de orientar e de tentar, de tentar, é assédio. Assédio, eu concordo com o relator aqui, o deputado André Quintão. É assédio. O senhor não se esqueça, senhor Wagner Zacarias, que o senhor veio aqui porque eu sou um homem que não tenho o que temer. O senhor cumpriu as ordens que lhe foi dada pelos seus superiores e o senhor não é gerente da Vale, o senhor não é diretor da Vale, o senhor não era engenheiro da geotecnia operacional corporativa que sabia os problemas que a barragem tinha. Nós hoje sabemos, depois de ouvir 103 pessoas, nós sabemos realmente quem são os responsáveis. Isso aqui está na condição de testemunha. Mas isso é para o senhor ter a noção do que a Vale é capaz de fazer. Porque aqui, presidente, a permanência dos advogados está aqui aceita pela testemunha, mas as pessoas que estão acompanhando a CPI têm que saber disso. A Vale está mandando um advogado sem mesmo procuração assistir uma testemunha que não pediu a Vale, que não pediu a Vale para ser assistida. Tamanho é a forma da Vale cercear, recomendar e tentar, inclusive, interferir nos próprios trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Os tentáculos da Vale estão em todos os lugares, deputado André Quintal. Eu quero aqui finalizar minhas perguntas, senhor Zacarinha. É para o senhor saber disso. Eu só estou falando isso aqui para o senhor saber o que a Vale é capaz de saber. porque a direção da Vale ao meu ver como advogado que sou como advogado que sou como policial que sou da reserva a Vale os seus diretores seu diretor-presidente e gerentes executivos deveriam estar todos presos pelo assassinato em massa de 272 pessoas pela destruição e devastação do meio ambiente patrimônio público privado e tantos outros estragos que ela fez. O senhor mesmo perdeu amigos. Com certeza o senhor perdeu amigos naquela naquela tragédia. E aqui eles tentam quando eles mandam um advogado aqui quando mandam um advogado aqui sem mesmo a pessoa ter solicitado é a forma de eles tentar cercar tudo para livrar os figurões da Vale da cadeia nos tribunais. Mas a CPI sabe o que ela está fazendo e nós sabemos onde queremos chegar e nós já temos elementos e fatos testemunhos documentos que nos leva a ter um convencimento já formado um juiz de valor. Eu quero finalizar a pergunta o seguinte o senhor recebeu a ligação semana passada não foi isso? Isso. O senhor não lembra quem é que ligou para o senhor? Não lembro. Tá bom o senhor tem o compromisso de dizer a verdade o senhor é testemunha. Com certeza. O que a direção o que a Vale disse para o senhor quando o senhor viria aqui? Não, o senhor falou que ia ter um advogado para acompanhar a gente. Durante o tempo que o senhor permaneceu ali na antessala quais foram as orientações porque nós vamos ouvir outras pessoas o senhor não pode esquecer disso não quais foram as orientações que o advogado do senhor passou? Para falar a verdade. Para falar a verdade. Exatamente. Só isso? Só isso. Mais nada? Só isso. Presidente, é lamentável a forma de tutela da tutela que a Vale faz aqui com as testemunhas. É profundamente lamentável. Infelizmente o juiz o ministro que concedeu essa liminar agora para o senhor Marcos Ponegundes deveria estar aqui para acompanhar. Mas essas informações nós temos como fazer chegar através de requerimento. Essas informações nós podemos fazer não só para ele mas para todos os ministros da corte. para o ministro. Temos como o relator aqui o ministro Nef Cordeiro é isso? Temos que fazer não só para ele mas para todos os 33 integrantes do STJ. O que a Vale está fazendo? E eu gostaria que a que a nossa consultoria elaborasse não não um requerimento enxuto não um requerimento muito enxuto mas um requerimento demonstrando a clareza estratégia de defesa da Vale inclusive de tutelar e mandar advogado sem sequer nem procuração existir aí no processo de inquirição da comissão parlamentar de inquérito para assistir aqui que não é cliente ele não é cliente ele é advogado o advogado está aqui advogado da Vale mas isso não era não foi a toa presidente que eu deixei as outras perguntas para caminhar nessa direção apenas para complementar aqui já que o relator já tinha feito as outras perguntas eu caminhei nessa direção exatamente por isso para ver que a Vale não é só criminosa é também uma farsante também nesse processo pela ordem presidente deputado André amanhã de hoje está sendo reveladora primeiro todo o respeito ao doutor Laor está cumprindo aqui sua parte nada nenhum reparo a fazer do ponto de vista profissional está cumprindo o trabalho dele agora vejam bem a Vale age na madrugada na madrugada para evitar que a pessoa responsável por acionar o plano de ação de emergência não venha e ao mesmo tempo sem pedido das testemunhas sem pedido sem requisição tutela o depoimento com a vinda de um advogado que a meu ver ainda que dentro do respeito profissional que merece age como se fosse uma tutela isso é uma espécie de assédio deputado Sargento Rodrigues nós dois que somos autores da emenda na constituição que proíbe o assédio no serviço público isso é uma forma de assédio porque um trabalhador da Vale não é gerente não é chefe não ganha milhões salário de Cristiano Ronaldo como presidente e diretor da Vale ganham 23 milhões não é deputada Beatriz vem aqui coagido aqui não é eu quero ver se a Vale vai fazer isso com as pessoas será que vai disponibilizar assistente social psicólogo tratamento a parte sim deputado André é uma questão interessantíssima porque na semana passada nós tivemos aqui a presença de funcionários da Vale que foram coagidos coagidos a retornar ao trabalho com o maquinário pesado administrando o maquinário pesado estando em tratamento psiquiátrico porque a Vale não mais manteria o seu tratamento o seu afastamento por ela mesma teriam que ir para o INSS ou seja ela adoece os seus trabalhadores e depois ela quer que o serviço público cuide desses seus trabalhadores a Vale está impondo aos seus trabalhadores que eles cuidem de buscar os corpos dos seus colegas lá na mineradora porque eu tive vários várias fotos chegaram durante a audiência pública que nós fizemos na comissão do trabalho a Vale não cuida dos seus funcionários mas faz um processo de coação de chantagem de comprometimento em relação a esses funcionários gravíssima situação a comissão de vítimas das familiares das vítimas do crime cometido por ela nos entregou uma lista de insumos pendentes as pessoas não são identificadas no IML porque não chegou todo o material necessário seis meses depois seis meses depois do crime o IML não consegue fazer toda a identificação porque falta material que a Vale se comprometeu e isso ela não tem a mesma celeridade não atua de madrugada obrigado pela parte deputado não é só isso agora tem a figura deputada da defensoria privada vamos ver se eles vão agir assim na reparação mais algum questionamento então a presidência gostaria de agradecer o senhor Wagner Zacarias pela presença pela colaboração agradecer mais uma vez a presença do advogado senhor de Almeida Castro e aí a partir de agora senhor nós faremos da seguinte maneira o senhor vai sair junto com a testemunha nós chamamos a próxima aí faremos a arguição ela se deseja a presença do advogado com a anuência assim como foi feito pelo senhor Wagner aí eu peço para chamar o senhor vamos iniciar as perguntas depois se o senhor estiver presente aqui se for da intenção da testemunha pode ser sim então está bem muito obrigado estão suspensos nossos trabalhos peço para que chame agora nossa assessoria o senhor Renato Pinto de Figueiredo agradecer ao Renato pela presença Renato nós vamos começar aqui primeiro a presidência comunica que o convocado senhor Renato presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente duas outras testemunhas que aqui estiveram estiveram acompanhadas de um advogado senhor Alaor de Almeida Castro todas as duas disseram que o conheceram hoje o advogado foi indicado pela empresa onde o senhor trabalha para que fique melhor colocado aqui para nós membros da CPI para os nossos trabalhos nós vamos a partir de agora perguntar as testemunhas inclusive ao senhor se se sente confortável de dar o seu testemunho sozinho ou se prefere que seja feito na presença do advogado estou confortável não precisa do advogado então está bem então eu peço para informar ao senhor e aí eu não sei onde ele está ficando não é bom ficar no mesmo lugar não é bom o advogado também então pronto então está bem então vamos iniciar deixando claro então que o senhor se sente confortável sem a presença do advogado está bem microfone lá embaixo por favor vamos lá aqui estão deputada Beatriz Serqueira deputado sargento Rodrigues eu me chamo Gustavo Aladares deputado André Quintão que é quem vai começar a fazer os questionamentos ao senhor porque é o relator da nossa CPI aqui está bem já agradecendo pela presença e participação bom dia Renato primeiro agradecer aí pela sua presença sua colaboração a primeira pergunta Renato é você é funcionário da Vale ou de empresa terceirizada André Quintão tem um médico que está com a gente lá também chama André Quintão médico 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 da Vale eu sou funcionário Vale ok quantos anos você trabalha na Vale Renato 15 anos 15 anos qual que é a sua função atribuição na Vale sou supervisor supervisor de que área que você é supervisor eu antes do ocorrido eu era supervisor de operações de usina e expedição expedição é carregamento de vagões você podia falar na hierarquia da Vale quem que eram seus chefes gerente diretor tinha é o presidente né o presidente da Vale era o o presidente da Vale o Fábio depois o o diretor Silmar o Silmar depois o gerente executivo que era o o até fugiu o nome dele aqui agora me ajuda a lembrar o gerente executivo era o Rodrigo Rodrigo mesmo e o gerente de área que é o Alano que faleceu o Alano que faleceu ok oi não não é na hierarquia nós estamos esse dia de hoje essa audiência porque uma das teses aqui levantadas é que a barragem já tinha apontado problemas você conheceu o seu Olavo sim eu mais conheço como o Lau conhecia sim ele entendia mesmo da barragem o Lau não tinha um conhecimento técnico mas de experiência de vivência dia a dia a prática conhecia bem pois é o filho dele esteve aqui e relatou para nós o Fernando um episódio de vazamento de lama e de água na barragem você confirma isso? confirmo teve esse vazamento sim teve o vazamento teve o ano foi 2018 você lembra o mês? lembro o mês foi em junho não lembro data mas foi junho junho lá pelo dia 10, 11 não lembro data se eu falar data assim mas foi junho foi junho junho ok você podia porque o central aqui hoje é isso porque vários trabalhadores foram chamados para conter a lama a água eu queria que você relatasse o que aconteceu do que você lembra lógico André Quintão eu cheguei no dia eu cheguei viveram as pessoas na barragem e depois me chamaram até a barragem lá na verdade tinha um vazamento na canaleta lá sim e eles o pessoal o pessoal da geotecnia nos orientou a buscar saco de areia para fazer essa contenção entendeu então teve esse vazamento geotecnia é Cristina né é o pessoal da Cristina tinha mais tinha outros geotecnia que eu não sei o nome mas a Cristina estava a Cristina estava tinha o que cinco pessoas dez pessoas tinha o gerente o Alano Teixeira tinha o Lúcio Medanha que faleceu também tinha o Alaércio que faleceu tinha a Cristina Maleiros tinham outras pessoas geotécnicas que eu não sei o nome não conhecia essas pessoas e e eu depois cheguei lá nesse local no total tinha outros a gente teve trabalhadores aqui da Reframax muita gente foi chamada para lá para trabalhar no dia que eu cheguei não estavam lá só tinha só pessoas Vale da Vale nesse dia que eu cheguei entendeu você chegou foi no primeiro dia não acontecia foi no dia que correu lá a noite nós chegamos para pegar era a escala de turno né a equipe chegou a 16 a 1 então essas pessoas já estavam lá no local ok é você chegou como funcionário Vale você chegou a fazer o simulado o treinamento de autossalvamento fizemos esse treinamento eu não lembro o mês mas foi quase final do ano o PABM isso sim foi feito sim o seu local de trabalho lá era abaixo da barragem ou acima o local não sei se vocês vão conseguir assim tinha as assim eu como gestor era responsável pela britagem as plantas a seco zina então é a parte de cima só que a expedição era a expedição onde que carregava os lagões onde pelo vídeo vocês conseguem entender mais ou menos onde que era ali ali também era a responsabilidade nossa então aquela área toda ali abaixo da barragem isso para nós é muito importante aquele pessoal que ficava abaixo da barragem no treinamento a rota de fuga caso houvesse um rompimento era de quanto tempo do ponto que as pessoas estavam ali até chegar num ponto onde a lama não chegaria no treinamento que vocês fizeram no treinamento o treinamento é assim André é para mim falar é aquele negócio vamos caminhar moderadamente com calma então um tempo maior nesse dia que nós saímos de um local abaixo da barragem até no no local estimado há mais ou menos 10 minutos caminhando moderadamente moderadamente 10 minutos 10 minutos todo mundo em ordem assim entendeu só para entender onde que era a evacuação ok nós descobrimos aqui Renato que o trecho 1 esse trecho ali embaixo o estudo que a Vale tinha o prazo da lama chegar era até 60 segundos eu ouvi esse comentário eu ouvi até 60 olha eles não falaram isso para vocês não não falaram não falaram não falaram não falaram deputado você deve ter perdido muitos amigos parentes o andré muitos amigos e a maioria que alguns eu só conhecia agora a maioria era amigos cara assim de abraçar que feijão tinha muito próximo um do outro as pessoas eram muito tinha essa proximidade maior de um carinho de um afeto as pessoas lá em Brumadinho são assim então são vários amigos ali que nós perdemos tá bom Deus te ilumine aí na caminhada no trabalho obrigado pelo seu comparecimento agradeço André deputado sargento Rodrigues agora vai fazer os questionamentos presidente quero agradecer a presença do senhor Renato Renato Pinto de Figueiredo eu pedi até eu pedi não eu até orientei para corrigir Renato Curto de Figueiredo Curto Curto pedi a assessoria da comissão para que faça a correção aqui no painel senhor Renato muito bom dia ao senhor e agradecemos a presença do senhor e agradecemos o senhor pela sinceridade e por não se deixar ser tutelado pelo advogado que o senhor não o procurou o senhor não o procurou porque a gente percebeu isso aqui com os outros dois então como sou policial da reserva e sou advogado eu tive essa preocupação de perguntar os outros dois as outras duas testemunhas que eles receberam a ligação da VAR semana passada ofereceram um advogado engraçado que os senhores vêm aqui como testemunha assumam o compromisso de dizer a verdade tranquilo sem problema nenhum mas o senhor Marcos Conegundes que era o primeiro a ser ouvido que era o responsável pelo PAIBM impetrou a Biascorp para não vir na condição de testemunha para tudo quanto é tribunal o superior tribunal de justiça concede um aliminar para ele na madrugada de hoje para que não viesse aqui mas por que são os tutelados são os protegidos da Vale esses são os protegidos da Vale que não quer vir aqui falar a verdade para uma comissão parlamentar de inquérito coisa que o senhor e os demais não tem a Vale não tem essa preocupação a preocupação em mandar advogado não é para resguardar a pessoa do senhor mas sim para acompanhar os trabalhos da CPI e saber o que o senhor disseram para as estratégias de proteger a parte de cima da direção da barragem é essa que é a estratégia deles então é bom que o senhor saiba disso e eu não poderia aqui iniciar a minha fala sem primeiro cumprimentá-lo e dizer que eles fizeram isso eu só por força do compromisso eu quero perguntar ao senhor a Vale também ligou para o senhor colocando o advogado à disposição ligou o advogado ele que ligou ele ligou para mim pedindo ele falou Renato eu sou advogado da Vale você vai lá no dia e você precisa da minha participação sim não, não precisa não precisa e assim eu vou lá falar a verdade o que for necessário não precisa e o senhor lembra quando é que eles ligaram para o senhor na terça-feira terça-feira agora terça-feira é terça-feira e o senhor lembra o nome do advogado que ligou para o senhor é o Alaô o senhor mesmo o senhor Alaô ok então o senhor não não deu procuração para ele não não passou agora já que o senhor esclareceu isso ficou muito bem esclarecido deputado André então o senhor relatou aí o senhor lembra quantos funcionários tinham aproximadamente nesse dia que o senhor foi chamado com os dois demais servidores para ir lá no dia que aconteceu esse episódio de vazamento de lã me água o senhor lembra quantos funcionários tinham lá mais ou menos o todo assim talvez eu erro em números aqui mas aproximadamente 15 pessoas aproximadamente 15 pessoas nesse dia que eu cheguei lá tinha 15 pessoas quando o senhor chegou lá era mais ou menos que hora aproximada por volta de 17 horas 17 horas aproximadamente quem o senhor qual o cargo do senhor mesmo eu sou supervisor supervisor quem é que acionou o senhor e como que ele abordou o que que ele chamou ele fala estou chamando o senhor para fazer isso isso onde quem foi então o Alano Teixeira ele Renato por favor vem aqui na barragem nós estamos com vazamento aqui eu cheguei lá e a Cristina Maleiros nos orientou a buscar sacos de areia para fazer essa contenção a Cristina Maleiros Cristina Maleiros é verdade que ela é conhecida lá como a dona da barragem é isso mesmo? é o comentário hoje é esse dona da barragem o comentário que eles têm que que está ocorrendo hoje é como dona da barragem só agradecendo a visita aqui do deputado federal Rogério Corrêa que foi nosso colega aqui em outros mandatos e hoje é membro da CPI relator da CPI de Brumadinho na Câmara Federal muito obrigado pela presença viu Rogério presidente é bom que o deputado Rogério Corrêa também acompanhe aqui as testemunhas que nós estamos ouvindo aqui convocamos cinco testemunhas deputado Rogério Corrêa vossa excelência é importante tomar essas informações o que avale inclusive aqui o senhor Renato ele também confirmou e a terceira pessoa terceira testemunha que confirma avale mandou um advogado eles não pediram advogado eles não passaram procuração e avale mandou um advogado para assistirem eles aqui como aquela estratégia eu vou lá ouço o que eles estão dizendo na CPI pego as principais informações que são mais importantes para a estratégia mas o senhor Marcos Conegundes que era o responsável pelo pai BM impetrou a Bias Corpo até de madrugada no STJ para que não comparecerem na condição de testemunha diferentemente deles que vieram de pronto porque são pessoas sérias honradas trabalhadores avalados que não tinha a temer nada que vieram aqui com compromisso dizer a verdade só para que vossa excelência possa estar antenada nesse assunto bom o que que a senhor está conseguindo me me ver aqui direito estou estou vendo o que a senhora Cristina Malheiros quando o senhor chegou lá nessa noite que tinha o vazamento de lama e de água foi chamado o que que ela disse para os senhores fazer naquele dia lá com a barragem fomos orientados a buscar sacos de areia para fazer a contenção desse vazamento além de areia buscava outro tipo de coisa não buscamos só sacos de areia sacos de areia o senhor Olavo mais conhecido como Lau que o senhor também deve conhecer que faleceu também ele havia dito para o filho dele o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho e ele prestou o depoimento lá na cama os deputados ele prestou aqui que aquela barragem estava condenada que aquela barragem poderia se romper a qualquer momento isso o depoimento dele prestado aqui lá na câmara e que aquela barragem não tinha jeito para ela estava condenada que ela poderia romper a qualquer momento o senhor conheceu o senhor Olavo sim conheci o Olavo o senhor chegou a ter contato com ele durante esse período o senhor trabalhou lá sim tive contato com Olavo o senhor teve conhecimento desta fala dele não só pelo Fernando só pelo Fernando mas pelo Fernando não diretamente comigo só os comentários que o Fernando falou que o pai dele tinha comentado sobre esse assunto com ele mas o senhor ouviu o comentário de outros funcionários da Vale que o Fernando falou de outros funcionários e próprio Fernando nos depoimentos dele e é exatamente esses comentários que eu acabei de relatar aqui sim que o pai do Fernando tinha dito isso a ele ok o senhor lembra quanto tempo durou o trabalho para tapar esses vazamentos lá se foi uma semana duas três quatro não lembro porque no outro dia já estava essa área já estava toda fechada então como era a minha área era operações de usina e expedição eu não tinha muito contato com a com essa área do vazamento o o senhor disse ao relator deputado André Quintão que eles não avisaram para o senhor que o prazo era para uma rota de fuga para quem estava no restaurante no escritório na parte administrativa que era de no máximo um minuto não avisaram isso trecho para o senhor tomar conhecimento porque isso é importante que o senhor saiba e que as demais pessoas que estão acompanhando aqui também saibam para que o senhor tome conhecimento durante depoimento do senhor Marcos Antônio Marco Antônio Coniguntes responsável e coordenador do PAIBM da barragem B1 prestado à Polícia Federal ele disse o seguinte que o dam break projetado para a barragem B1 o senhor sabe o que é o dam break não sabe que é a mancha de inundação que o dam break projetado para a barragem B1 atingiria a população interna ou seja os trabalhadores da Vale da mina córrego do Feijão em aproximadamente um minuto um minuto ou seja no máximo 60 segundos essa lama estaria alcançando o senhor foi informado pelo coordenador do PAIBM ou pela senhora Cristina Malheiros ou por algum outro gerente gerente executivo alguém da geotecnia operacional cooperativa que esse prazo para inundação do escritório parte administrativa restaurante inundaria num prazo máximo de um minuto o senhor foi informado não não perguntado ao senhor Marcos Conegundes a seguinte pergunta olha aqui para o senhor também tomar conhecimento para o senhor ver como é que a Vale tem tratado esse assunto indagado ao declarante se a partir dos dados registrados pelo radar da barragem B1 bem como pelos dados registrados pelos pesômetros automatizados instalados na barragem B1 conhecendo o nível do lençol freado da barragem seria possível ter evitado a tragédia humanitária que ocorreu após o rompimento da barragem respondeu que sim ele respondeu que sim se ele tomasse conhecimento da troca dos e-mails daquelas informações que ainda indagada acerca do que poderia aliás que ainda indagada acerca do que faria caso fosse destinatário de algum dos e-mails acima citados e algum parente como filho pai ou irmão estivesse trabalhando nos arredores da barragem da Mino Feijão afirmou que ligaria imediatamente para o seu parente seja qual fosse dizendo para evacuar o local isso é bom que os senhores tomem conhecimento você vê como é que os gerentes os gerentes executivos e a direção da Vale tratava os seus trabalhadores eles detinham as informações eles sabiam o que poderia acontecer senhor Renato Curto mas não passou eles sequer passaram para o senhor que a mancha Dunbreak invadiria e mataria como matou só de funcionários da Vale cerca de 150 pessoas entre funcionários da Vale terceirizados com o rompimento da barragem presidente as minhas considerações eram essas eu quero mais uma vez caso o senhor queira fazer alguma consideração o senhor fica à vontade o senhor quer fazer mais alguma consideração diante dessas revelações que eu trouxe aqui só considerando eu falo muito assim muita gente muitas pessoas a Vale é assassina não é que a Vale é assassina nós tivemos pessoas responsáveis por isso é CPF são pessoas eu não sei não tenho conhecimento disso a polícia está tratando esse assunto mas foram pessoas que trabalhavam na Vale quando a gente fala o nome Vale por ser uma empresa poderia ser qualquer uma eu tenho isso comigo entendeu é só deixar esse esclarecimento do Renato tá bem ok presidente agradecemos a presença do senhor Renato Curto de Figueiredo pelas suas contribuições e pela serenidade e por não permitir que o advogado da Vale tutelaça o seu depoimento obrigado senhor muito bem então estão suspensos trabalhos agradecendo a participação presença colaboração do senhor Renato Curto de Figueiredo funcionário da Vale SA eu vou suspender os trabalhos para nós vermos aqui entre nós parece que está chegando o momento da votação do veto de repente seria interessante que suspendesse por um tempo maior agora pediria a assessoria que avisasse as duas outras testemunhas o advogado que vão esperar um pouquinho porque nós vamos agora suspender por um pouco mais de tempo para a votação do veto na comissão quem então agora pode ser o Marco Aurélio vamos chamar então o senhor Marco Aurélio Amorim ele também será que ele está com o advogado mesmo jeito eles pediram um sanduíche para a gente lave o Bia deve estar ficando pronto lá agora daqui a pouco a gente vai pedir para guardar para a gente aqui Marco Aurélio ali está bom o advogado está por aí também está 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 tudo bem Marco Aurélio tudo bem tudo bem primeira pergunta almoçou está ouvindo já almoçou já almocei obrigado primeira pergunta que eu quero lhe fazer o senhor Alaur de Almeida Castro advogado veio para acompanhar as testemunhas como não vocês não assinaram nenhuma procuração eu perguntaria se é do seu desejo que ele lhe acompanhe ou se não vê necessidade da presença do advogado não vejo não então está bem então vamos seguir aqui estão presentes deputada Beatriz Serqueira deputada André Quintão deputado Cásso Soares eu sou Gustavo deputado André Quintão vai dar início aos questionamentos está bem boa tarde deixa eu ler aqui antes que eu não li a presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente está bem deputado André Quintão boa tarde Marco Aurélio boa tarde qual que é o seu vínculo é com a Vale com a empresa terceirizada eu sou funcionário Vale funcionário Vale quantos anos de Vale nove anos e meio nove anos em qual departamento setor que você trabalha eu trabalho na usina trabalhava na usina lá na usina e com máquina nós estamos aqui nessa audiência de hoje para analisar só falando microfone está bem pertinho do microfone analisar um evento de vazamento de lama e água na barragem que ocorreu em 2018 você se lembra desse episódio? sim foi que mês o Marco Aurélio? o mês certinho eu não lembro só fui convocado no momento lá pelo Rodrigo e pelo supervisor Renato para a gente dar um apoio aí eu fui era a noite já simplesmente ajudei eles a descarregar a camionete com saco de areia e coloquei próximo ao pai do Fernando que é o Olavo que ele chama o pessoal acostumava a chamar de Lau só isso que eu fiz lá no dia o Lau já estava lá no dia? já estava já estava você sabe assim por alto quantas pessoas estavam lá no local à noite? tinha mais gente mas o total não sei te dizer tinha mais gente lá você foi convocado só naquela noite ou depois também? só naquela noite só naquela noite antes de eu largar serviço estava vazando era água lama? eu estava na canaleta lá que eles estavam mexendo eu só vi uma água suja descendo mas eu não fiquei lá porque eu fiquei próximo eles deixei os sacos de areia e retornei para a usina depois até o Rodrigo que está lá fora que é o Rodrigo Moreira que me levou de volta me buscou e me levou de volta para a usina você conheceu a senhora Cristina Malheiros? sim eu conheci ela estava lá nesse dia? estava 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 próximo ao pai do Fernando do seu Lau do seu Lau você ficou sabendo que o seu Lau havia comentado que ao chegar e ao ver aquele vazamento o seu Lau conhecia muito a barragem ele teria dito que a barragem estava condenada não não fiquei sabendo não lá onde você estava você chegou a fazer algum treinamento simulação a gente fez simulação sim para evacuar a área por causa de emergência quando que você fez você lembra? a data eu não lembro não sei te dizer foi 2018 foi o ano sim mas a data eu não sei te dizer lá naquela área qual o local específico que você trabalhava ali? é mais próximo no ITM aquela estação no ITM no ITM é bem próximo da barragem na simulação que vocês fizeram da saída ali até o que eles chamam de ponto de encontro que eles chamam de rota de fuga você lembra mais ou menos quantos minutos que vocês gastariam? não quantos minutos não mas foi rápido a gente saiu rápido mas quantos minutos não lembro a quantidade certa não rápido para você o que? 5 minutos? 10 minutos? eu acho que menos foi assim saímos e fomos no ponto de encontro mas o tempo certo eu não sei te dizer que a gente gastou o tempo eu não sei te dizer o tempo certinho porque eu não marquei nada a gente só sai do local eles não falaram para vocês o tempo que a lama chegaria não? não eu não comentava nada outra pergunta você ouviu ali a gente sabe tem detonação na jangada feijão você se lembra já que você trabalhava ali a periodicidade dessas detonações era uma vez por semana todo dia tinha um horário fixo? acho que tinha horário mas não sei quantidade por dia quantos dias porque a gente não tinha conhecimento sobre isso eu trabalhava na usina então não acompanhava essa parte não mas havia detonação? havia lá em jangada que eu ouvi falar mas eu não tenho conhecimento sobre que hora certa como é que funcionar certinho os dias não ok no dia dessa simulação tinha sirene fixa lá funcionando? não eles fizeram com a móvel aquelas de carnaval no treinamento ok ok presidente deputada Beatriz deputado Cássio senhor Marco Aurélio eu queria agradecer em nome da CPI sua presença o senhor pode achar que demorou muito para o senhor ser ouvido aqui passou amanhã aqui mas é porque a gente está em processo de votação queria lhe pedir desculpas dizer que apesar do pouco tempo aqui nessa comissão o seu testemunho foi e será importante para nós para a formulação do relatório está bem? e agradecer pela presença vou suspender a reunião para que a assessoria possa chamar a última testemunha de hoje o senhor Rodrigo da Silva Moreira está bem? obrigado estão suspensos os trabalhos realizando em plenário André fez André? Cássio fez Beatriz fez pronto queria agradecer a presença do senhor Rodrigo da Silva Moreira testemunha agradecer pela presença pela colaboração pedir desculpa pelo atraso foi por conta dessas votações que estão ocorrendo lá no plenário que a gente teve que sair daqui e ficar um tempo lá o senhor almoçou? já já tranquilo? tem água aí? café? tudo bem? está bem aqui estão a deputada Beatriz Serqueira meu nome é Gustavo Aladares deputado André que então deputado Cássio Soares a presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente assim como nós fizemos com os com os outros colegas do senhor tem um advogado aqui à disposição dos senhores senhor Alahor de Almeida Castro eu perguntei a todos na verdade perguntamos a partir do segundo que veio aqui do Wagner se o senhor se sente à vontade para dar o testemunho sem a presença do advogado ou se gostaria de tê-lo ao seu lado está bem? então está bem então vamos fazê-lo sem eu peço inclusive assessoria já que o Rodrigo é o último já para dispensar o doutor Alahor agradecendo a ele a presença aí também então vamos lá quem vai iniciar as perguntas é o deputado André Quintal está bem? boa tarde Rodrigo você tem vínculo direto com a Vale ou com a empresa terceirizada? com a Vale você podia só falar com a Vale sempre no microfone está Rodrigo? qual o cargo que você ocupa na Vale? técnico de controle de processo técnico de controle de processo quem que é a sua chefia superior? Renato Figueiredo Renato Figueiredo e acima do Renato? aí era o gerente o senhor Alano o Alano tá você podia descrever que tipo de trabalho o senhor desenvolve com esse cargo que o senhor ocupa? eu antes do ocorrido eu era responsável pela equipe de limpeza industrial ok nós estamos aqui na audiência de hoje para discutir um episódio que ocorreu de vazamento o senhor lembra desse episódio? sim o senhor lembra o mês? o ano foi 2018 o senhor lembra do mês? o que foi? junho ou julho exato não sei precisar o julho ok o senhor foi chamado qual foi a participação do senhor nos trabalhos de busca de recuperação desse vazamento? eu fui comunicado pelo meu supervisor para estar indo ao local para ajudar levar uns sacos de areia quem que era o seu supervisor? Renato Figueiredo ah o Renato ok o senhor se lembra de quantas pessoas estavam lá no local nessa noite? tinham várias pessoas assim muitas né? muitas ok o senhor voltou em outro dia lá ou não? para fazer o mesmo trabalho? não foi só num dia só foi só à noite? o senhor se lembra se o local ficou cercado ou não? nos outros dias o senhor voltou lá? não nos outros dias voltei não ok queria perguntar também para o senhor como funcionário vale o senhor participou da simulação daqueles treinamentos de salvamento? participei o local ali no complexo que o senhor trabalhava era qual? coca e feijão pois é mas em qual local ali? perto das instalações administrativas do refeitório no ITM ou era móvel? não nas operações nas instalações em todas elas como eu era responsável por limpeza industrial eu já rodava todas o senhor se lembra como foi essa simulação esse treinamento de autossalvamento? passaram os locais de rota de fuga e falaram sobre a sirene sobre a rota de fuga do ponto ali do refeitório até o ponto de encontro o senhor se lembra da distância ou do tempo pelo menos de deslocamento? eles chegaram a fazer esse percurso com vocês? não comigo não não foi feito? não no dia que eu fiz não eles chegaram a falar com o senhor e com quem estava com o senhor sobre o tempo de deslocamento da lama até ali caso houvesse o rompimento? não não falaram ok o senhor lembra qual que era o horário das detonações que ocorriam ali no feijão? tinha um horário fixo? não? não, eu não lembro porque é área diferente aí eu não lembro o senhor não ouvia não? ouvia, ouvia mas os horários precisam eu não sei precisar então havia detonação? havia havia ok presidente por mim Rodrigo assim como eu falei com o Marco Aurélio que veio aqui antes o senhor pode achar que o tempo foi pouco aqui da sua presença aqui mas o seu testemunho vai nos ajudar muito nós estamos finalizando agora a segunda fase do trabalho da CPI a questão de causas e culpados do crime lá do rompimento da barragem e a participação de vocês tanto a sua quanto dos seus colegas aqui hoje foi importante queria lhe pedir desculpa em nome da CPI pela demora foi por conta dessas votações que estão ocorrendo ao mesmo tempo lhe agradecer pela presença pela participação pela colaboração o senhor já está dispensado está bem? e nós vamos seguir aqui eu não vou nem suspender para poder votar requerimentos exato eles vão voltar juntos? como é que eles vão voltar? presidente eu queria só perguntar se o requerimento de reconvocação do senhor Marcos Conegundes está aí? eu pediria que a gente pudesse não só recebê-lo como aprová-lo hoje porque já que ele não veio porque alegou que estava na condição de investigado e não de testemunha então a gente poderia aprovar a reconvocação uma vez que ele é o responsável pelo plano de ação de emergência tem sido uma praxe agora nessa nesse final da segunda etapa nossa da CPI de recebermos e aprovarmos no mesmo dia até porque o tempo já está curto então serão recebidos e aprovados os requerimentos aprovados não, colocados em votação requerimento 3.410 seja oficiado a Vale SA para que informe a esta comissão se os advogados que atuaram em defesa do senhor Marco Antônio Conegundes no habeas corpus número 521-789 impetrado no STJ foram contratados ou remunerados pela Vale SA os deputados que eles subscrevem sejam enviados ofícios aos senhores Denis e Rafael Valentim da empresa Tuvisud e Marco Antônio Conegundes da empresa Vale SA convocando-os para prestarem depoimento perante esta comissão na qualidade de investigados em atenção às decisões proferidas pelo STJ nos habeas corpus 516-513 e 521-789 pelos crimes relacionados ao rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho Seja enviado ofício ao senhor governador de Minas Gerais solicitando seu empenho para requisitar da empresa Vale SA o fornecimento ao IML de Belo Horizonte dos materiais necessários a realização de exames de DNA de rotina bem como os insumos e reagentes para a utilização do equipamento Ilumina seja realizada a visita desta comissão ao Instituto Médico Legal IML em Belo Horizonte tendo em vista o trabalho desenvolvido para a identificação dos corpos e segmentos corpóreos das vítimas do rompimento da barragem B1 seja enviado ofício aos membros do Grupo Especial de Atuação Finalística GEAF do Ministério Público do Trabalho convidando-os para na qualidade de autoridades participarem de reunião desta comissão destinada a debater aspectos da reparação trabalhista relativos ao rompimento da barragem de feijão em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 em votação aos requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam pelo menos como se encontram aprovados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos membros dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata em seus trabalhos de feijão de feijão Obrigado.